Boa tarde a todos então novamente Para este novo vídeo Deste novo vídeo Vou-vos apresentar aqui a versão LXQT do AçorOS Mas Ao contrário do anterior vídeo Que fazemos a instalação usando o Calamares Vamos então Desta vez Fazer a instalação usando o instalador Vamos fazer a instalação usando o instalador Do Debian Podemos usar O instalador Em modo teste Podemos usar aqui O instalador em modo teste Ou podemos ver aqui Temos aqui um instalador em modo teste Está a funcionar Para quem não quiser usar o instalador em modo teste Também tem um instalador em modo gráfico O instalador do Debian Em modo gráfico Ok Vamos fazer aqui a instalação em modo teste Da próxima vez Da próxima vez Faço a instalação em modo Em modo gráfico Instalador do Debian em modo gráfico Vamos então Deixa chegar Então Temos que apurar uma coisa Vamos por aqui o nome do nome do host SOS Nome do dominio é home Pode ser Aqui Isto é assim O instalador do Debian Se adicionarmos a palavra Pass de root O utilizador normal Não terá acesso Ao sudo Portanto Depois mais tarde Temos que adicionar o sudo Se não Pusermos aqui Nenhuma palavra Pass ficar em branco O utilizador normal Terá acesso ao sudo Portanto O sudo estará Abiletado Por defeito Para ele Não pusemos a palavra Pass no root Vamos pôr aqui Isto é o meu nome Nome do utilizador Aqui então Vamos pôr a palavra Pass E vocês depois vão ver Que o sudo Estará ativado Para o utilizador Sem então Se posermos a palavra Pass no root Não teremos Não teremos Os direitos Sudo Ativados Para o utilizador Normal E vamos Fazer Tudo automaticamente Isto é só Para demonstração Depois pode ser Feita aqui Uma Pode ser tudo Como estermos A vossa maneira Mas isto é Só mais rápido Vamos então Fazer aqui A instalação Do sistema Copiar os dados Para o disco Isto aqui Poderá demorar Algum tempo Para que o vídeo Não fique muito grande Para que o vídeo Não fique muito grande E não se torne Muito maçador Eu vou fazer aqui A pausa Vou pôr aqui Em pausa E depois Quando parar De copiar os dados Para o disco Voltaremos então De copiar os fechidos Para o disco Então vamos então Configurar Os repositórios Eu estou em Portugal Vou escolher Portugal Vai ficar Debian Debian Org Fica bom para mim Só fazer Enter Ele vai configurar o apt Ele vai configurar o apt Paixo Ele vai configurar o pet Eu estou Vamos lá Vamos lá agora está a instalar o grupo a instalação está a terminar a instalar a instalar o grupo 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 Ok, e o calamar está removido, uma outra coisa que se faz necessário fazer é a nossa sources list precisar uma atenção a ela Ok, estamos então aqui na sources list, estas duas linhas aqui podemos removê-las, estas são as linhas do CD-ROM que não nos fazem falta e aqui temos que adicionar o contribu e o não free, como vocês sabem o instalador do Debian ao configurar a sources list não configura o contribu e o não free Ok, tudo isto é feito pelo calamar automaticamente Ok Atualizamos então aqui as sources Pronto, e está feito, temos uma atualização E o sistema está atualizado, pronto Temos então aqui a planca aqui em baixo, temos aqui o botão de ação para sair da sessão, desligar, suspender e bernar e iniciar ou bloquear o ecrã Temos o relógio com o calendário Temos o som Temos 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 os discos removíveis do Temos aqui Temos aqui Temos aqui o clipper para gerir a clipboard Temos aqui Temos aqui Redshift Temos aqui Temos aqui Temos aqui Temos aqui Temos aqui Temos aqui O scroll lock Nome lock Expressão de teclado etc Se está de verde Aqui temos o gestor de texto Aliás O gestor de texto que é o featherpad O gestor de texto do LXQT Temos o terminal que é o Temos Temos 1 e 2 Ambientes de trabalho Temos aqui Misturar Esconder ambiente de trabalho Temos em acessórios Temos o arc Que é compactador Descompactador Do 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 o feather notes que é software de notas temos o feather pattern que já vimos, temos o gestor de fecheiros que é o PC ManFMQT temos mapa de caracteres, temos a Plunk, temos o Clipper também, Clipper onde é que está acho que é isto aqui, Clipper temos mais o Redshift, temos o Vim também, para quem gosta de usar o Vim aqui, em educação temos o Libre Avercimado em ferramentas de sistemas temos o Brutus Beat, o Discover que é o gestor de pacotes do QDE o que é que temos mais temos o editor de Conv, o Gepart, do Htop já vamos ver o que é que está a consumir para 841 Megas, temos o Discover também aberto temos muitos pacotes para instalar o que é que temos mais, o K3B temos muitos pacotes para instalar para gravar CDs e DVDs o que é que temos mais, passamos à frente acho eu o instalador de pacotes que é o IDEB o terminal de suspense, também temos o terminal de suspense terminal de route, o X-Term, o X-Term o KPS que é o motor de sistema do LXQT o motor de sistema do LXQT em gráficos temos a captura do ecrã já agora o visualador de imagens é o LX-Image-QT o Inkscape, o LX-Image-QT temos o LibreOffice-Draw, temos o Gimp o ScreenGrab que é o que é o o software que faz a captura do ecrã temos o Xen para fazer scanner de documentos a internet temos o Conman que é o gestor de redes do LXQT o Deluge, o Firefox o Indicador do KDE Connect o PIRGIN o MET e o QT vamos ver se conseguimos configurar aqui um SDED ok, temos que entrar no Open Weather temos que entrar no Open Weather Exit Exit Temos o Clipet Ok Mais Internet Internet Temos o QSL IRC Temos o Thunderbird também Temos o Thunderbird também em jogos e o QSL que está no campo Temos o QSL Temos o QSL e o QSL que está no QSL e o QSL PDFU para ver de PDFs, para ler de PDFs, aqui o PDFU, temos aqui o LibreOffice, e som em vídeo, temos o Cheese, o Amcam Booth, que não se chama, que é para webpam, temos o controle do volume de polícia áudio, e temos o K3B, como já mostrei, e temos aqui o KDN Live, para editar vídeos, aqui o KDN Live para editar vídeos, portanto, esta, se calhar, esta versão, é uma boa versão para fazer vídeos, para fazer conteúdo multimédio, temos o OBS Studio, para fazer gravação de Screencast, e temos o VLC Media Player, também, ok, VLC Media Player, mais, em Preferências temos, o Centro de Configuração de Logitech, Ajuste nos Setores de Janelas, ok, temos o Synaptic, Janela de Inicio Sessão, isso é tudo aqui as configurações, que vocês podem fazer aqui, o LXQT, temos aqui, sobre o LXQT, está na versão 0.14.1, e temos aqui o botão de Sair e Bloquear, uma coisa que eu queria aqui, ensinar aqui a vocês, ah, mas antes disso, vamos ver aqui as preferências da área de trabalho, vamos ver aqui, vamos ver aqui os Backgrounds, os Backgrounds, portanto, aqui os Backgrounds, Os Backgrounds são estes, são os Backgrounds do Sair OS, que já existem aqui nas outras ISOs, tem alguns aqui, por exemplo, estes dois, estes, este, 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 e mais qual, e mais este, foram feitos por o Sair OS e por nosso amigo PT Alfred, desejar um abraço para ele e muito obrigado, e saúde também para ele, são estes aqui os Wallpapers do Sair OS, temos aqui também as configurações, podemos então pôr aqui, adicionar aqui, os atalhos aqui ao ecrã, ok, podemos, então, fazer aqui a nossa configuração, ok, mas como eu usei, vou vos ensinar aqui o seguinte, já ensinei isso aqui há uns anos atrás, ainda na altura era o Jesse, pois teve também um colega e também do Youtuber, que já, parece que já não faz vídeos também, também fez um vídeo também mostrar isso, comentar isto aqui para a gente ver melhor, e vou vos ensinar, porque já existe nos repositórios do Debian, uma versão, uma versão mais recente do LibreOffice, ok, e eu vou vos ensinar como é que se faz, isto também funciona para outras aplicações, outras aplicações, que estão nos backports do Debian, e que estão mais atualizadas que as que estão nos repositórios do Debian, do Debian Buster, apesar do Debian Buster ainda ser muito jovem, ainda ter sido lançado e há pouco tempo, mas já nos backports já existem outras, várias aplicações mais recentes, das que estão aqui no repositório, e vou vos ensinar como é que se faz isto, o comando é muito simples, para fazer o comando, para fazer isto é muito simples, mas eu primeiro quero ver aqui uma coisa, também tem aqui a opção de busca, e vou ver aqui, Quero ver aqui o nome dos pacotes Vamos então começar aqui o comando, o comando é sudo apt Eu também vou colar aqui o nome dos pacotes Temos que fechar aqui o sinaptic Porque senão depois não funciona Ok, password Ok, buster bike port, se não está Vamos ver aqui uma coisa Uma essa Ok, ainda temos aqui os back ports ativados Então vamos ativar os back ports Só copiar aqui estas duas linhas Dar aqui mais um espacinho aqui Vamos copiar aqui Vamos copiar aqui E aqui a frente só adicionamos Ok, adicionamos então os back ports Ok, adicionamos então os back ports Vamos copiar aqui Então corremos então o nosso comando Como já vi, já temos então aqui A versão mais, mais uma versão mais atualizada do library office Que esta nos back ports Vamos esperar aqui só um bocadinho então Vamos ver aqui E aqui o outro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, o LibreOffice está atualizado, vamos então aqui às produtividade, clicamos aqui em LibreOffice, agora é só um bocadinho, vamos então aqui ao Writer, temos aqui as novidades do LibreOffice, vamos usar aqui o LibreOffice RC3, LibreOffice 6.3.0.2, assim, portanto vocês quiserem usar a última versão LibreOffice, eu até não sei aqui uma coisa, vamos por aqui adaptar, vou fechar o LibreOffice e vou voltar outra vez a abrir, Ok, assim fica melhor Sim podemos ver aqui Podemos ver aqui Os icones aqui melhor É assim vocês, pronto Vou ficar então por aqui Desejando Tudo bom para vocês, um grande abraço Não se esqueçam de subscrever o canal Usem e abusem do AçorOS E até uma próxima, tchau